Olá, minhas lindas! Hoje eu vim aqui gravar um tutorial pra vocês de uma maquiagem bem glitterinada que eu já tava afim de fazer, até falei no último tutorial e como eu ia sair, eu não queria usar uma maquiagem tão glam assim e acabei fazendo aquela maquiagem pin-up e hoje eu vim trazer essa versão aqui de maquiagem pra vocês com bastante glitter ela é muito, muito bonita e muito fácil de fazer também. É uma opção bem noturna também pra quem quer, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do tutorial e venham assistir comigo! Então, meninas, vamos começar? Pra começar eu vou aplicar esse meu fixador de sombras aqui e eu vou aplicar por toda a minha pálpebra móvel até a próxima minha sobrancelha Vou colocar o espelhinho mais próximo aqui pra mim ver bem onde é que eu tô passando Ok, depois de ser feito isso eu vou pegar um lápis chumbo assim da Avon Esse é preto... deixa eu ver a cor dele É preto só, mas ele é um preto com glitter Eu vou passar bem passadinho, rente, raiz dos cílios Bem de leve aqui no côncavo, pra não marcar nada depois Já vou descer aqui um pouquinho, rente os cílios inferiores Vou pegar um pincelzinho assim da esponjinha E vou esfumar isso daqui Vou pegar um pouquinho aqui na ponta do pincel, da esponjinha mesmo E vou passar aqui rente os cílios inferiores Só não chego bem no cantinho interno, mas faço bem aqui Feito isso, vou pegar esse meu pincel aqui Ó a mão podre aí, né? Vou pegar esse meu pincel aqui Ele não tem número, mas é o pincel de aplicar sombra da Avon E vou vir também com essa paletinha da Avon que eu tenho paixão A Urbana E vou vir com esse tom de preto aqui também metálico Ele tem um pouquinho de glitter Mas você pode usar uma sombra opaca preta aí, qual for da sua preferência E vou vir depositando essa sombra Pra não manchar aqui na pálpebra móvel E aos poucos eu vou subindo pro côncavo E vou vir aqui, ó Esfumando esse preto E agora a gente tem que ter um pouquinho de paciência Pra conseguir ter um esfumado bem bonito Pra conseguir ter um esmã E agora a gente tem que ter um esmã E agora a gente tem que ter um esmã Vou vir mais uma vez dando uma esfumada Aqui nas bordas E agora com o mesmo pincel Vou pegar um pouquinho desse marrom Mas é muito pouquinho mesmo Porque eu fiz isso no outro olho Eu vou fazer nesse E vou dar uma passadinha aqui nas bordas Só nas bordas Para conseguir esfumar bem esse preto Na verdade quando eu fiz isso no outro olho Eu não ia fazer Mas quando eu fiz eu já tinha até passado o glitter Aplicar no glitter E a make de hoje eu quero bem mais amendoada Acho que vocês estão conseguindo ver isso Quando a gente está com esse fixador de sombra Que ele é um gelzinho É bem fácil você limpar assim Esfumado com o próprio dedo É fácil mexer com a sombra É isso que eu quero falar Vamos voltar aqui a esfumar Para ficar bem parecido um olho com o outro Ok Feito isso Vou pegar essa paletinha aqui minha Da Luiz Vence Que vocês já conhecem E vou pegar essa terceira sombra aqui Da primeira fileira Ela é um tomzinho de dourado Mais puxado para o champanhe Com um pincel fofão assim Vou pegar um pouquinho dela Ela é cintilante Tem uns brilhinhos E vou iluminar aqui a sobrancelha Veio muita sombra Já dou uma esfumada também com esse preto E depois de ter feito isso Eu volto com o fixador aqui Pego um pouquinho assim no meu dedo E vou dar batidinhas Na pálpebra móvel No cantinho externo Até quase o cantinho interno Mas eu não chego bem no cantinho interno não Feito isso Eu vou vir com o meu glitter Que eu estou usando hoje É um glitter assim ó Douradinho E coloquei um pouquinho aqui na tampinha dele É um glitter muito bonito Bem dourado Ui, virei Vou pegar um pincel Assim Fofinho Para aplicar Porque se eu vim aplicar com o dedo Vai pegar muito produto Então eu pego Afofo bem o pincel No glitter Mas eu tiro bem o excesso E vou vir dando batidinhas Ó E eu não passo bem no cantinho interno Porque eu não quero glitter Porque eu não quero glitter Ali no cantinho interno Eu vou pegar esse tomzinho aqui de amarelo Com aquela paleta da Luiz Ventes Embaixo do dourado É a quinta sombra da primeira fileira também Ó Embaixo do dourado Pega um pincel de esponjinha mesmo Um pouquinho E vou vir passar aqui no cantinho interno Subindo um pouquinho para o côncavo Que vai dar Um arzinho assim De ponto de luz Volto com o pincel Que esfumei o côncavo E esfumo mais um pouquinho Eu vou dar uma limpadinha aqui agora Eu não gosto de vir fazer vídeo Assim, sem a pele preparada Mas eu recomendo Quando a gente vai usar sombra preta Glitter ou sombra solta Você fazer a pele depois Feito isso Eu vou pegar essa última sombra aqui Da segunda fileira Um tom de verde músculo Com um pincelzinho E esponjinha mesmo E vou aplicar bem aqui Rente a raiz dos cílios inferiores Até a metade do olho E pego aquela mesma sombra preta Que a gente aplicou E fazer isso do final Do olho Encontrando com esse verde Mesclando os dois Na verdade Depois de ter feito isso Eu vou pegar meu delineador líquido Esse meu aqui é da Avon também Vou fazer meu delineado Quando eu uso glitter Eu gosto é vir traçar um pouco O delineado com a caneta E depois eu venho com o delineador líquido O meu delineador líquido também É da Avon Porque eu acho que com o glitter O delineador líquido Ele se... Como eu vou falar? Se funde melhor, sabe? No glitter Então vamos lá Eu quero fazer um vídeo mostrando só como eu faço Meu delineado pra vocês Mas logo logo eu vou fazer um vídeo só sobre isso Só com isso Sem sombra nenhuma no olho Só com o delineado Tá bom? Agora eu vou pegar meu lápis Vou passar um lápis preto na linha d'água E em cima e embaixo Esse meu é da Maybelline Tá no finalzinho já Mas vocês podem usar qualquer um que vocês tenham em casa Agora eu vou pegar meu Curvex Vou dar uma curvadinha nos meus cílios E vou vir com essa máscara aqui A Volumers Express Da Maybelline E você pode aplicar um cílios postiço aí Eu não vou aplicar porque eu vou estar ficando em casa hoje Mas essa make aí pra uma maquiagem noturna Como ela é Se você ir pra noite Eu super recomendo você usar uns cílios postiços Tá bom? Vou botar mais uma limpada aqui embaixo E vou vir aplicar meu corretivo O corretivo que eu vou aplicar é meu líquido hoje da Tracta Que eu amo Minha cor é o médio 04 Então eu vou aplicar uma camada bem generosa Vou pegar minha esponjinha E vou vir dando batidinhas Agora eu vou vir com esse meu pincel Agora eu vou vir com esse meu pincel aqui Pra corretivo com certas sintéticas No corte na diagonal Ele é o E17 da Lilt Aquela marca que eu já falei pra vocês Vou dar uma boa arrumada aqui no meu Esfumadinho E inferior Agora eu vou passar meu pó O pó que eu vou estar usando hoje Na verdade é essa base aqui em pó A Studio Fix da MAC Me acorei nesse 25 E eu gosto de vir com a esponjinha Que vem nela Porque é... Deixa uma cobertura maior E daí aqui embaixo da... Dos olhos Eu gosto sempre de vir com a esponjinha Porque dá essa cobertura maior Faz durar mais o corretivo Vou aplicar agora meu rímel Nos cílios inferiores Que vocês sabem Eu só gosto de aplicar depois que eu... E no olho é isso meninas Só vou terminar agora a pele com vocês Como na pele eu apliquei meu primer da Payot Meu BB Queen da L'Oreal Hoje com a minha esponjinha O corretivo eu já falei Que foi da Tracta O pó foi minha base em pó Da Studio Fix da MAC Depois pra fazer o contorno Eu usei meu Hornet da MAC Que tá aqui Com o pincel No corte na diagonal Pra blush da Natura Una Pra aplicar o pó Que é uma base em pó Na verdade tem uma cobertura muito alta Embaixo dos olhos Como eu falei pra vocês Eu gosto de aplicar com a esponjinha Que vem nele E... Em todo o rosto assim Eu gosto de aplicar com o pincel do Fiber Porque deixa o acabamento bem mais suave E... No... No resto do rosto Esse meu aqui é da... Vult E não tem mais o número dele Se eu não me engano é 013 Mas não tem mais o número Depois eu apliquei como iluminador Esse meu da Fenza Ele já vem assim com o aplicador Eu gosto de dar batidinhas assim Um pouquinho no topo do nariz Aqui na boca Queixinho Centro da testa E na boca eu apliquei uma misturinha De dois batons Ambos da Avon Passei primeiro o... Rosa Instinto E depois esse meu aqui da... Da Avon, né? O Damasco E ficou assim a make de hoje, ó Eu amei Amei, amei, amei demais a make Espero muito que vocês também tenham gostado Tanto quanto eu Eu simplesmente me diverti fazendo Foi uma maquiagem assim Muito fácil Muito rápida Como vocês viram Um grande beijo E até a próxima Tchau Tchau